Música A alternativa correta é a letra B. Uma torneira pingando gasta em média 46 litros de água por dia, isto é, 1380 litros de água por mês. Verifique sempre o fechamento das torneiras e utilize a água de uma maneira consciente. Ô Letícia, você já tomou esse chazinho recomendado para a vó para dor de barriga, enjoo, dor de cabeça? Claro que sim, quem nunca tomou um chazinho caseiro, né? Mas será que isso funciona mesmo? Para saber o poder das plantas medicinais, nós fomos conversar com a professora Tânia Bresolim. É isso aí, então roda a VT. A Univali se destaca pelas pesquisas sobre fitoterapia e plantas e ervas medicinais. Por isso viemos ao campo de saúde para conversar com a professora Tânia Bresolim, que vai nos contar um pouquinho mais sobre as pesquisas relacionadas a esse setor. Vem com a gente? Professora Tânia, quais são os projetos científicos que são elaborados aqui pela Univali? No programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas, nós temos vários projetos envolvendo plantas medicinais e também alguns fármacos sintéticos. Nós desenvolvemos já há um bom tempo com eles um fitoterápico novo, que tem atividade analgésica, anti-inflamatória e também no tratamento de artrite. É um projeto que envolve uma planta exótica adaptada no Brasil, que se chama Nogueira da Índia. E esse projeto já está bem avançado, já depositamos uma patente conjunta, Univali e Europharma, no Brasil e em vários países, entre eles Japão, Estados Unidos, União Europeia e América Latina também. E agora nós passamos por todas as etapas iniciais da descoberta, do desenvolvimento do medicamento, dos estudos farmacológicos em animais. E já entramos nos estudos clínicos, que são compostos de três fases. A fase 1, que é com pessoas saudáveis, para saber se o medicamento causa algum problema, tem algum efeito tóxico. Depois entramos na fase 2, que seria pacientes. E a empresa escolheu como paciente pessoas que extraíram o dente do siso para testar esse fitoterápico como analgésico. E, posteriormente, seria a terceira e última etapa do estudo clínico, que envolve um grande número de pacientes, para comparar com o medicamento que esteja no mercado. Passado todas essas etapas, eles solicitariam a Anvisa, o registro do medicamento para comercialização. Nós evidenciamos, especialmente, um efeito anti-inflamatório muito interessante. E também nos testes com animais, nós vimos que o uso crônico desse anti-inflamatório não causou efeitos, por exemplo, no sistema gastrointestinal, como é muito comum nos anti-inflamatórios, que as pessoas utilizam por longo tempo, quando elas têm um processo de artrite, uma inflamação crônica, e eles causam dor do estômago, e a gente não observou isso nesse fitoterápico. Então, nós esperamos que os estudos em seres humanos também mostrem isso. E uma grande esperança nossa é no tratamento da artrite, porque em animais os resultados foram muito promissores. E, atualmente, nós não temos muitas alternativas no mercado para o tratamento da artrite. Estamos pensando em um medicamento que não vai fazer simplesmente uma concorrência ou com os medicamentos que já existem no mercado. A ideia é ter um medicamento diferenciado, que tem eficácia, sem os efeitos colaterais dos anti-inflamatórios, e mais, que ele também tem um tratamento na artrite diferenciado. O processo de produção do comprimido a partir da Nogueira da Índia é complexo. A professora do curso de farmácia, Ruth Lucinda, nos conta mais detalhadamente como é feita a criação do comprimido. A planta é coletada aqui na região de Tijucas. Ela passa por um processo de secagem, depois a secagem é moída, e aí vai para a extração em tanques contendo soluções diluídas de álcool. Bem, esse produto obtido, que é uma solução, ele vai para um equipamento para a secagem, e aí a obtenção do extrato seco, que é um pó que vai servir, então, como matéria-prima para a indústria farmacêutica obter o medicamento contendo a leuritis monocana. Inicialmente, foi desenvolvida aqui nos nossos laboratórios de pesquisa, na Univale, e aí, com a necessidade de ampliação de escala, foi transferida, então, a tecnologia para uma terceira empresa, que é uma empresa que vai ser responsável pela obtenção do extrato seco, lá em escala industrial. Está sendo desenvolvido farmacêuticas alternativas para uso, por exemplo, em crianças, e também o uso tópico. Então, para uso oral, está se desenvolvendo as suspensões contendo o extrato seco, e para uso tópico, desenvolvimento de formulações do tipo creme, e também sprays para um futuro aerosol, por exemplo, contendo produto. Professora Ruth, para a senhora, qual é a importância de trabalhos como esses serem desenvolvidos aqui na nossa universidade? Isso mostra, na verdade, primeiro, a consolidação do nosso grupo de pesquisa em termos de desenvolvimento de medicamento fito, fitoterápico, né? Então, nós vamos desde a planta até o medicamento, e aí, a possibilidade de transferir essa tecnologia para a indústria farmacêutica e ver sendo lançado um medicamento que iniciou-se aqui, dentro da nossa universidade, isso é de uma realização muito grande, porque, realmente, para o pesquisador, é algo que é um sonho para todos nós, né? De ver o nosso produto, o que a gente desenvolveu lá fora, servindo as pessoas, seja o retorno para a sociedade, do que também é investido em pesquisa no nosso país. Não é por ser natural que o que você toma te faz bem. A professora Tânia nos ajuda a diferenciar os fitoterápicos dos chazinhos populares, e também nos ensina como saber a melhor forma de garantir que o que você está tomando funciona da forma que você imagina. O fitoterápico, ele é um medicamento, já com toda a sua composição conhecida, com todo o estudo de segurança, de eficácia. O chazinho é chamado de chá, né? Ele não é um medicamento ainda, né? Mas é muito hábito da população, não só no Brasil, em outros países, de usar o chá. E isso é passado de mãe para filho, né? Normalmente, alguns chás são muito efetivos, como a gente comprova em estudos laboratoriais. Porém, essas novidades que aparecem, às vezes, na televisão, ou nas revistas, ou na internet, induzem muitas pessoas a utilizar um produto que não é muito conhecido. E, às vezes, depois de muito tempo, é que se percebem os problemas com isso. Então, a minha recomendação é não usar essas novidades, ter muito cuidado com o uso de chás, porque alguns deles são, digamos, muito eficientes no uso tópico, para fazer uma infusão na pele, mas não devem ser ingeridos, né? Somente aqueles muito conhecidos, muito tradicionalmente conhecidos, que a sua família usa há muito tempo, que não teria tanto problema. Mesmo assim, tome cuidado. Então é isso, pessoal. Nunca se medique sozinho, mesmo que seja aquele chazinho recomendado pela sua avó. Procure um médico, ou então entre no site da Anvisa, que está aparecendo aqui na tela, para saber se o princípio ativo daquele chazinho realmente faz efeito. É isso. Obrigado pela companhia e até semana que vem. E logo na sequência, você confere uma entrevista exclusiva com o professor José Matarese, que é especialista em educação ambiental. Confira. O meio ambiente tem sofrido muito nos últimos anos, com a poluição, o desmatamento, queimadas, entre outras tantas ações causadas pelo homem. Com catástrofes naturais acontecendo o mundo afora e previsões, no mínimo, assustadoras sobre o futuro do planeta, assuntos como responsabilidade ambiental e sustentabilidade são cada vez mais discutidos pela sociedade. Eu estou aqui com o professor especialista em análise e educação ambiental, José Matarese, que nos explica um pouco melhor sobre a importância desta discussão em torno da preservação do planeta. Professor, falar sobre sustentabilidade tem trazido resultados? Tem. Cada vez mais a sociedade está falando sobre isso e está preocupada sobre isso. Embora os exemplos que a gente tem visto a nível de Brasil com relação ao Código Florestal, por exemplo, sejam um retrocesso na questão da sustentabilidade ambiental e econômica do país a médio e longo prazo. Então, tem muitos desafios a serem superados, principalmente no momento em que o Brasil entra num boom econômico, de desenvolvimento econômico, no qual a economia está superaquecida, a questão do consumo também, da produção e consumo, o que gera necessariamente um impacto negativo na questão da sustentabilidade ambiental e de outras dimensões da sustentabilidade. E por que, apesar de tanto debate, ainda vemos tantos problemas relacionados ao meio ambiente? Bom, são muitos os fatores que levam a isso. Os interesses econômicos, determinados setores da sociedade predominam, às vezes, que têm algum tipo de influência ou poder. O exemplo do Código Florestal é bastante emblemático no país hoje, atualmente, né? E ele ilustra muito bem esse paradoxo, essa contradição mesmo do país em termos de ter um discurso ambientalista, mas as suas ações em termos de política pública fomentam realmente uma aceleração do crescimento pautado apenas numa preocupação econômica e social, não tão ambiental. Então, grande parte da população tem clareza do que quer, né? Os representantes, às vezes, não refletem, não estão em sintonia com esse desejo, esse clamor da sociedade. Cada vez mais as pessoas estão buscando cuidar de si, cuidar da saúde, e estão entendendo que isso também é preocupação ambiental. Porque eu só posso cuidar do outro ou do meio ambiente na medida em que eu também estiver bem cuidado e tenho um bom cuidado comigo mesmo, né? Então, resgatar esse saber cuidar de si, do outro e do lugar onde se vive é fundamental. Se hoje o homem parasse de interferir na natureza, quanto tempo levaria em média para que tudo voltasse ao normal? Se é que isso é possível? Bom, é praticamente inviável, impossível isso, né? Do ponto de vista da realidade. Ninguém está pensando em parar bruscamente um modelo de desenvolvimento, uma forma de viver nesse mundo. Mas, sem dúvida nenhuma, esse estilo de vida agora, ele é insustentável e ele gera consequências a curto prazo. A médio e longo prazo, então, nem se fala. Então, haverá uma necessidade de uma mudança radical no padrão de vida das pessoas, né? Alguns autores dizem, pesquisadores dizem que já ultrapassamos esse ponto de não retorno, porque as sequelas são agora imprevisíveis o que vai acontecer, né? E a gente está sentindo muito essas alterações ambientais, principalmente pelo clima, e porque estamos sentindo. A gente está sentindo as alterações à seca, o calor excessivo, o frio fora de época, as tempestades, os desequilíbrios são muito visíveis e sentidos por todos em qualquer canto do planeta. E qual a importância de pequenas ações, como separar o lixo, cultivar uma horta orgânica? Então, todas as ações individuais são muito importantes, mas só elas, individualmente, não resolvem o problema se todos não fizerem. É importante que cada um faça a sua parte, mas é também que a sociedade como um todo tem ações coletivas, mudanças de comportamento que são coletivas, né? Se só eu fechar a tonelada da minha casa, certamente não vai resolver o problema. Mas se todos fecharem, sim, haverá uma contribuição, um impacto maior. Então, tem que acreditar na ação individual, mas nós também temos que acreditar que é possível ter pressões de transformações, não apenas na atitude cotidiana, de separar o lixo, de rever os seus padrões de consumo, de tentar ter uma alimentação mais saudável, fazer uma prática esportiva, cuidar do corpo, da mente, do espírito, né? Mas sim, também, de ter uma atuação política na sociedade, fazer uma pressão social, buscando maior participação nos processos democráticos de tomada de decisão das políticas públicas. É fundamental que a sociedade passe a exercer o seu papel enquanto cidadã e cidadão, as pessoas exerçam seus papéis de cidadania participativa e passe também a fazer pressão, inclusive no setor produtivo, nas empresas poluidoras, nas empresas geradoras de resíduos que são difíceis de serem reciclados, né? Então, elas têm uma corresponsabilidade. A pressão popular, a pressão do consumidor, o poder do consumidor, pressionando e mudando os modelos de produção da sociedade são fundamentais. E, principalmente, os modelos e os padrões de consumo, para um patamar mais sustentável. O programa Casulo está chegando ao final. Mas não fique triste que semana que vem a gente está de volta. Mas lembre-se que você pode nos acompanhar pelo Twitter, Facebook ou pelo blog do programa que está aparecendo aqui embaixo. Casulo, informação que transforma. The Legenda Adriana Zanotto